Olha meninas, Arthur Nogueira como está bonita, olha, toda enfeitada. Ficou muito cruzado. Ficou muito longe, não ficou de cima a mais. Tá, ó, está tudo enfeitado aqui, ó. Tá bem bonito, olha, lá pra frente. Olha lá, imitar o Lambra, irmão, olha lá. A árvore caindo lá, chuva. Não. O Lambra que está com aquilo lá, mãe. Olha lá na frente uma árvore chovendo do alto. Vamos lá pra você ver. Mas você não quer ir lá? Fica bonito pra tirar foto. Lá na frente, então, ó. Lá, ó. Aquela árvore, lá na cima daquela árvore lá descendo, ó, a luzinha. Vou lá tirar foto dela. Vamos lá, mãe. Ó, gente. Aqui, ó. Dá oi pras meninas, mãe. Oi, meninas, tudo bem? Nós estava sumida, né, mãe? É. Agora nós voltamos. Eu vou filmar lá na lagoa depois pra vocês dar uma olhada. Filmar meio por cima só. A roupinha dela de Natal. A roupinha da Natal. Da mãe de Natal. Olha. Filma aí, mãe. Segura aqui. Eu só tomei a barriguda. Eu comi muito, gente, ó. Comi bastante, olha. Chegamos nessa madrugada, né, mãe? Passada. Aqui em Artonogueira. Daí eu vou... Nós vamos ficar... Só uns dias aqui. Depois nós já vamos embora. Nós veio ver a... A minha irmã. Meus sobrinhos. Minha sobrinha, né? Olha lá. Aquela árvore lá. Olha lá em Olambra. Tudo daquele jeito. Então, gente, é. Depois eu faço outro vídeo mostrando mais um pedacinho, tá? Pra vocês daqui. Até lá. Tchau.